Porque para ter essa ação de matar uma bactéria e o vírus, esse vírus, essa bactéria tem que ter um envelope lipídico. Então, por exemplo, o vírus do Epstein-Barr, o vírus do HIV, o vírus da hepatite C, a bactéria Clamidia pneumonia, a bactéria, os grãs positivos, o Elyctobacter pylori, esses sim são mortos pelo vasculauri. Então, se você tem uma úlcera e uma das principais, se não quase a totalidade das úlceras hoje, é causada por uma infecção de Elyctobacter pylori, você começa a fazer uso do óleo de coco. Só isso, per se, cura a sua úlcera. Tem estudos na literatura, o doutor Cabara foi o primeiro a fazer isso, o doutor David, das Filipinas, Conrado David, tem trabalhos publicados sobre isso. Então, isso aí, ele atua na Giardia, ele já atua no H-pylori. Legenda Adriana Zanotto